Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Puxa! Tá perdendo! Só o DJ! Tá perdendo! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! Tá perdendo! Pode apretar pra você ganhar, velho! Puxa a piada do DJ! Tá perdendo, tem que apretar? Paz! 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 Pega! 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 anda a direita Precisa! Subiu! Abra! tripula! Mas o seu Chef Central Boa, guy! Fecha! Boa, guy! Vamos direta aí! Vai, vai, vai! Oi! Vai, guy! Ela foi explica na míseis, boa. ... ... Quase! O que você falou, seul! Legioná! É o que tu fez com a peba da bebe? Puxa a peba da bebe, vai! Ele tá puxado, vai! Puxa a peba da bebe! Puxa a peba da bebe pra você! Puxa a peba da bebe! Você tá puxadra pra cima de jeito nenhum! Puxa a peba da bebe! Prazer! Puxa a peba da bebe! Trazer pra você! Trazer! Trazer pra você, papilha! Com as condominas! Tá bom, tá bom! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.